Para para, 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 para Senta um pouquinho aí pra tu aprender Porque eu tenho a Gadaala Eita azevedo e já veio outra Eita porra Esse é o Murilo Azevedo e a fonte do funk Toma, Mandelão pra elas Só pras malditas Aproveita mulher Que isso aqui é teu momento Aproveita mulher Que esse aqui é teu momento Essa o Brizola fez Pra mexer com o sentimento STH que fez Pra mexer com o sentimento Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir Vai vendo a tua bunda Tua bunda, tua bunda descendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir Vai vendo a tua bunda descendo Ebolando vai Vai mostrando teu talento, instigando o pai Que nós vai desenvolvendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir, vai vendo a tua bunda descendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir, vai vendo a tua bunda descendo Senta um pouquinho aí pra tu aprender Porque eu tenho a H da aula, caralho Aproveita mulher, que esse aqui é teu momento Aproveita mulher, que esse aqui é teu momento Essa o Brizola fez, pra mexer com o sentimento Essa o TH que fez, pra mexer com o sentimento Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir, vai vendo a tua bunda descendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir, vai vendo a tua bunda descendo Rebolando vai Vai mostrando teu talento, instigando o pai Que nós vai desenvolvendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir Vai vendo a tua bunda descendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo, vai vendo Vai vendo a pica subir Vai vendo a tua bunda descendo Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o BIS Moleque tá pica no Youtube, porra Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica, porra Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado por assistir.